A história da nossa família começou com o nascimento do homem que eu mais amo em todo o universo. Em novembro de 1984, no Arizona, nos Estados Unidos, nasceu meu marido, Aaron. Um homem digno, honesto, sonhador e que tem uma mente única e destemida. Nove anos depois, do outro lado do mundo, numa cidadezinha no interior da Bahia, eu nascia em setembro de 1993. Uma mulher de bom coração que sempre teve o desejo de construir uma família e ser mãe. Nossos caminhos se cruzaram em outubro de 2013. Foi assim que nossa história de amor começou. Eu sempre, sempre quis ser mãe. Sempre quis conhecer esse amor infinito de mãe e filho. Em maio de 2015, no Brasil, depois de sete meses de espera, depois de uma gravidez cheia de surpresas e altos e baixos durante todo esse tempo, em um parto prematuro, nosso pequeno príncipe chegou. Nosso Orion. Ele me transformou em mãe, o título que eu mais queria na vida. Ele me mostrou que o amor não tem fim, que não tem limites e que é o tipo de amor que eu quero sentir pro resto da minha vida. O amor de mãe e filhos. Em setembro de 2009, em Portugal, depois de nove meses de espera e uma vida toda imaginando como seria ser mãe de uma menina, nossa pequena princesa Luna chegou. Quão maravilhosa foi a chegada da Luna. Jamais, jamais vou me esquecer do momento em que eu a vi pela primeira vez. Foi como se tudo fizesse sentido e as peças se encaixassem no quebra-cabeça da minha vida. Luninha nasceu. E em mim nasceu uma outra mãe. A mãe de dois. A mãe que instantaneamente multiplicou o amor, mas teve que dividir o tempo. O problema matemático mais difícil que eu já enfrentei. Mas assim que a Luna nasceu, eu sabia que aquele parto não seria o meu último. Que aquela vida não seria a última que eu criaria dentro de mim com a ajuda de Deus. E agora, nossa família está à espera de mais um anjinho pra se aventurar conosco. Pra ser amado, ser cuidado, ser ensinado e pra muito nos ensinar também. Nosso novo bebê. Estaremos te esperando pro seu nascimento aqui nos Estados Unidos em junho de 2021. Mal posso esperar pra te conhecer, meu pequeno bebê. Sente mais uma vez o amor de mãe renascer dentro de mim e eu nascer de novo como uma nova mãe. Você já é amado, já é cuidado e muito esperado. Minha família é o meu maior presente de vinho. Minha maior alegria. Meus maiores títulos são o de esposa do Aaron e mãe do Orion, da Luna e do nosso novo bebê. Meu terceiro filho. Obrigada por nos acompanhar. Obrigada por todo esse carinho e boas vibrações enviadas pra nossa família. Nós amamos vocês. Então, gente. Essa é a novidade. Esse é o nosso presentinho de Natal que estamos esperando. Estamos muito ansiosos, muito felizes pela chegada do próximo baby, nosso terceiro filho. O bebê vai nascer no finalzinho de junho, então estou bem animada. Já estou com três meses de gestação, doze semanas. E foi tudo muito louco, assim. Eu sei que assim que a Luna nasceu, quando eu vi ela nos meus braços, assim, quando ela saiu e ela estava lá nos meus bracinhos, eu sabia que eu precisaria de mais um filho, que aquela não seria a minha última. E eu sempre pensei assim, eu quero o próximo filho, vamos engravidar logo. Eu queria engravidar rápido pra poder ter esse espaçamento, assim, entre a Luna e o próximo filho com uma idade mais próxima. Porque o Hora e a Luna tem quatro anos e meio de diferença. Eu acho que é uma diferença muito grande. Então, eu queria muito ter um bebê muito próximo pra eles terem, tipo, um aninho de diferença. Então, a gente decidiu engravidar. A gente já meio que sabia, não foi meio que uma surpresa. Principalmente pro meu marido, ele já sabia já. Eu não tinha certeza ainda, né? Mas eu estava meio sentindo mal, assim. Então, não foi muito que surpresa, mas foi uma confirmação. E eu estava muito, muito feliz mesmo de saber que eu estava esperando mais um bebê e que ele já estava ali dentro. Ele e o bebê. Então, foi muito especial pra gente. As crianças estão ali no carro. A gente está aqui num estúdio gravando algumas coisas, fazendo umas fotos. Então, eles estão meio que agitadinhos. Então, meu marido teve que sair e estar lá no carro com eles, distraindo eles. Por isso que ele não está aqui comigo fazendo esse vídeo. Mas a gente vai compartilhar com vocês toda a minha gravidez, o parto. Tudo vocês vão acompanhar com a gente aqui. Vai ser muito especial. Estou muito feliz. Vou mostrar pra vocês como que está a minha barriguinha. Ainda tenho um pouquinho de barriguinha de luna, né? Porque um ano de pós-parto ainda estou me recuperando. Mas ela já está bem pontudinha já. Já está bem redondinha. Mas, normalmente, no segundo, terceiro filho, mostra mais rápido a barriguinha, né? Então, é meio que normal. É isso. Eu estou muito feliz. Estou muito animada. Esses primeiros três meses tem sido bem, assim, enjoativo. Sabe? Muito enjoada. Estou tomando remédio pra enjoo, mas ainda assim, eu fico um pouco enjoadinha. Mas é isso, gente. Vocês vão acompanhar tudo aqui no nosso canal. Vou compartilhar com vocês o dia de gravidez. O próximo vídeo vai ser mostrando pra vocês as minhas duas primeiras ultrassons. Então, vocês vão ver mais ou menos o bebezinho. Vocês vão ver, achar a revelação. Vai ter tudo pra vocês, tá bom? As primeiras roupinhas de roupa. Tudo, tudo, tudo. Então, espero muito que vocês gostem. E estamos todos muito felizes, muito animados, esperando esse bebê ainda. Meio que não caiu a ficha pra ninguém. A gente tá meio que assim, não tá acreditando tanto, né? E, pra deixar relatado aqui, a gente tentou... Eu não tive nenhum período menstrual por sete meses, mais ou menos. Depois que eu tive a luna. Se eu depois de sete meses que eu tive a luna, que desceu pra mim pela primeira vez, isso é assim, você consegue engravidar, né? Então, eu ficava preocupada. Eu falava, ah, será que eu vou conseguir engravidar logo? Não tá descendo pra mim? Eu não tô conseguindo ficar fértil? Ficava muito preocupada. E aí, até que veio, primeira vez, e a gente falou, vamos tentar, vamos tentar. E aí, não conseguimos. Então, a gente ficou até meio que decepcionado. Porque no Ori e na Luna, a gente tentou. No primeiro mês, a gente já conseguiu. Só que as coisas acontecem, né? Então, a gente tentou mais um mês. E aí, sim, o bebê veio. Então, a gente ficou muito feliz, muito grato. Por eu poder gerar mais um filho, pelo meu corpo poder produzir um bebê. Não é fácil. A gente vai por picos de emoção e raiva e angústia e medo. Muito sentimento ao mesmo tempo. Uma montanha russa mesmo. Mas, nós mulheres somos fortes e a gente consegue. E é um milagre de Deus ter um bebê. E eu sou muito feliz por estar presenciando esse milagre pela terceira vez. Então, é isso, gente. Esperamos o nosso bebezinho finalzinho de junho do ano que vem. Tô muito animada. Nem acredito ainda. Meio que surreal pra mim. Mas, 12 semaninhas. Daqui a pouco o bebê começa a mexer. Daqui a pouco eu sei se é menino ou menina. Tudo tá acontecendo meio que rápido. Então, tô meio que assustada ainda. Mas, é isso. Tô muito grávidos. Tô muito feliz. De compartilhar com vocês finalmente. Vi que segurar por esses três meses pra não contar. Porque, né? Muita coisa acontece. Mas, é isso. Essa é a novidade, tá bom? Esse é o nosso presentinho de Natal. Espero que tenham gostado. Deixem aí um like. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Siga a gente na página do Facebook. E também no Instagram. Pra acompanhar tudo, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Obrigada por ter acompanhado até aqui, tá bom? Tchau! 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 Won't you save, 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 save me Won't you save, 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 save me